Olá, meu Deus, senhoras e senhoras, muito boa noite. Mantenha-me, está um bocadinho mais alto, mantém-me o tapetinho, montei-o. Vamos ouvir o hino da Real Gana, um bocadinho mais alto. Põe um bocadinho mais alto. Mais alto, isso, mantém, mantém, mantém. Enquanto isso, boa noite, senhoras e senhoras. Sejam bem-vindos a uma noite de Real Gana, a segunda noite de Real Gana. Antes de mais, eu vou ler aqui uma coisinha que trouxe. Aqui é um manifesto. Não é bem um manifesto, é uma coisa que me mandaram ler. Não interessa. A Real Gana foi criada, como vocês puderam ver ali, em 27 de julho de 2007, contando atualmente com cerca de vários associados das várias unidades orgânicas do Tertúlia Castelense. Os objetivos da associação são essencialmente a promoção cultural a promoção cultural, desportiva e recreativa dos seus associados. A Real Gana, a SOCREC, a associação recreativa, tem promovido, com vista à criação de vantagens para os seus associados, o estabelecimento de contactos e protocolos de colaboração com outras entidades. Bem, eu estou extremamente incitada, eu penso, desculpa. E agora eu não preciso do papelzinho, por isso vou mandá-lo para trás das costas. Bem, senhoras e senhores, boa noite. Boa noite, boa noite. Como vocês puderam ver, 27 de julho é uma data histórica, porque é a data do nascimento da Real Gana. E agora, hoje, 5 de outubro de 2007, Real Gana está de novo, aqui, e por isso aqui.